E salve, salve, rapaziada, tô lhe ensinando aqui pra vocês mais um videozão aqui no meu canal E hoje, rapaziada, estou aqui no Rebaixados Elite Brasil Galera, mano, tô aqui no Rebaixados de Brasil, fi, que hoje vão aprontar, né, mano Vamos fazer o que a gente sabe fazer, que é drift, rapaziada Isso mesmo, estou com o Mustangão aqui, né, mano O novo carro que veio para o jogo aqui nessa última ataliação Olha só, o Mustangão brabo Já montou o Mustangão aqui, né, estilo, né, de Ford Speed, né, mano Mano, o carro tá chave, tá bonitão, né, mano Pretão com verdão Lacrado no G5 aí, mano, não dá pra ver nada, fi, mano Tá brabo demais aqui o Mustangão E hoje, vamos fazer o que com ele, rapaziada Vamos fazer drift, né, mano Você tá aqui, que é o... Drift, pai Drift é nóis, fi, nóis praticamente fundou o drift debaixo do Brasil, tá ligado Trouxe muito conteúdo de drift aqui, mano Altos desafios, altas redes pra vocês aí, né E hoje eu vou tentar fazer isso com ele aqui, né, mano Mano, esse vídeo já é pra ter feito há muito tempo, tá ligado Só que o pessoal tá enrolando, se eu tô enrolando Vem outro vídeo, vem outro vídeo, esqueci de gravar esse videozão aqui, né Então, bora fazer drift tão nervoso aí com o Mustangão, né, rapaziada Vamos ver o que a gente sabe fazer com o Mustangão Mustangão é um carro aí, mano, que eu achei muito bacana pra fazer drift No começo eu achei ele meio ruim Mas depois eu achei o carro muito bravo pra fazer drift, mano O carro tá top, mano, ó Montei o carro, fiz aquela pra preparar ação de drift, né Que a gente gosta de fazer, né Então, vamos sair com ele aqui, ó Sair com ele bem de boa aqui, ó, mano O carro aí tá top, mano Tá feito pro drift, tá ligado, ó Vamos dar um rolêzinho com ele aqui, né, ó Dar uma chamada de lado bem aqui, ó Nem dá nem pra chamada de lado, meu Deus do céu Vai aqui, ó Oxi O carro quer sair de lado não, velho Tá, pê, calma aí, ônibus Agora vai, calma aí, deixa eu ver Aí quem não tá na opção pra drift, né, pô Aí fica difícil também, né Ó Ó só, ó o driftão Já começou o driftão, fio, ó Meu pai, a Marisa e o Mostrego Ficam muito bom pra drift, velho O Kirito já tá O Kirito já tá trazendo um vídeo específico de drift com ele, mano Há muito tempo atrás, só que não deu, velho Ó Vou tentar entrar aqui no Subburgo aqui ainda, ó Vai, 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 vai É, mano, entrei errado Não, vamos, vamos refazer isso aqui Entrei errado Calma, é porque o microfone tá na minha frente, rapaz Deixa eu tirar esse microfone aqui, vai Vou ficar abaixo aqui Ó Vem aqui de lado Chamando o freio de mão Joga pra cá, depois joga pra cá Freio de mão novamente Joga pra cá Freio de mão novamente Vambora, vambora, consegui fazer a entrada ali, mano, ó Joga pra cá Bate, filho, velho Consegui fazer a entrada ali, velho Vocês viram ali, né, deu bom, né Mano Mustangão tá chave pra fazer drift, velho Ó Cê tá doido, filho Vamo embora, vamo embora, filho Vamo fugir naquilo do fito com ele aqui, né, mano Mustangão tá bacana Vamo lá perto Pô de azul, não Lá perto do Do, do shopping, né, mano Ó Vem pra cá Freio de mãozinha novamente Vamo embora, filho É assim que se faz drift, velho, ó Raspando no muro Joga pra cá novamente Freio de mãozinha de novo Pra cá de novo Joga pra cá Freio de mão novamente Freio de mão novamente Já é assim que vamos, filho Ó Cê tá doido, filho Esquece, meu patrão Esquece, ó Que aqui é um driftão de mustang Aí, mano Mustangão aqui, mano Representando aqui o drift, velho Ó Vamos fazer a entrada bem linda no drift agora Vamos fazer a entrada ali no drift ali, ó Fica calado mesmo, rapaziada Fica calado Fica mais concentrado Fica calado, mano Pega, filho Ó o driftão Toma, filho Meu, mano É que o driftão tá em dias aqui ainda, hein, filho Ó a saída, ó a saída Transiçãozinha, ó Mano É que não, não esquece do canal, filho Nossa senhora, mano Mano, driftão foi chave de mustang Mano Deu pra ver aí, né Que o carro aqui é bom, mano Se brincar, mano Que o cheveto pra drift Chega, mano O carro tem força O carro é bom O carro tá com ângulo bacana Pra drift, velho Tô impressionado com esse carro aqui, mano E é bonito ver o carro de lado, mano E é bonito, ó Ó Bateu ali, filho Quase não entrei, mano Na verdade não entrei, ó Vai, agora vai Meu Deus do céu, filho Mano, representando o driftão de mustang, velho Se não for de cheveto Se não for de cheveto Tem que fazer de mustang também, né, mano Se não for de cheveto Tem que fazer de mustang No começo eu tava meio ferrujadão Mas agora Pegar uma manha aqui do mustangão, ó Vambora Que aqui tem muito drifting Pra não fazer Ó, vou tentar entrar aqui, ó Pega essa, filho Pega essa, tio Pega, filho Pega, que aqui é o drift inteiro, filho Ó Ó Eita, errei Mano, você tá doido, filho Mano, eu já acertei isso aqui um monte de vez, mano Só porque eu tô gravando um vídeo agora de drift E eu tô acertando Um vídeo especificamente disso, velho Aí é foda, velho Vai, ó Agora vai, mano, ó Ó Isso, passa direto também, mano Tá difícil, velho Não é possível que eu não acertasse nesse vídeo, não, mano Tipo, eu já acertei, né, mano Só que ele faz um mais bem feito, velho Tá, peguei isso Carro pulou aqui numa camba alta Mas, rapaziada, mano Aí sim, fizemos um driftão aqui de mustang aqui, velho Mustangão brabo, tá ligado Carro tá afiadão, velho Muito brabo, hein, mustangão, filho Cê tá doido Dá pra brincar fácil, mano Ó, com ele aqui, né Mas mesmo assim Prefiro meu chevet de drift Meu chevet é raiz, tá ligado, filho Que é o blusão ali, manualzão Nós mete macho nele Mete lenha, filho E ele vai que vai, tá ligado Mustangão aqui também é brabo também Não deixou a desejar também, né, mano Mas o carro aqui, ó Brabo, mais ou menos assim Eu prefiro meu chevetão, filho Ó Vamos desse aqui, baixo aqui, ó Rona, vem aqui, ó Fredman novamente Que liserim monstruoso E aí, rapazes Se você gostou da visão Deixe aquele likezão Se inscreva no canal E ativa o sininho A notificação Eu vou poder perder Nenhum vídeo Tamo junto, valeu É nóis E oi F-R-E-E That spells free Creditreport.com, baby Saw their ads on my TV Thought about going but was too lazy Now instead of looking fly and rolling fat My legs are sticking to the vinyl And my posse's getting laughed at F-R-E-E That spells free Creditreport.com, baby Saw their ads on my TV